Olá, pessoal, tudo bem? Como eu falei pra vocês, vou montar a caixa e o berço do Biografia Inspire. Chegou ontem, esse kit já foi, então, vou montar e vou embalar pra presente junto com a sacola do Crê pra ver, tá? Então, vamos lá? Bom, aqui tem quatro passos de como a gente monta a caixa e o berço. Por exemplo, embora as instruções estejam bem nítidas, bem claras, mas eu gosto de sempre gravar esse vídeo porque, às vezes, o que é claro pra mim pode ser o que não seja claro para outra pessoa, tá? Então, esse aqui é o berço, pode ver que ele vem bem fininho, ó. E eu gosto de fazer, dobrar todas as partes primeiro que são dobráveis. Ó, então, primeiro eu tento localizar aqui, né? Então, eu já peguei o ponto que é, pode ver que são três partezinhas. E, ó, a gente vai apertando assim pra que ele seja... Ó, tá vendo que ele tem três partes que ele vai sustentar o produto. Então, ele tava assim, aí eu fui acomodando, apertando essa minha mão aqui pra que ele fique assim mais retangular. Aqui, vocês podem ver que ele tem ranhuras, não sei se é assim que fala, né? Mas, tem as questões, tem os pontos dobráveis. Então, eu vou com o apoio, vou dobrar todas essas partes dobráveis. Aqui, pessoal, ele é um material bem resistente, ele é bem grossinho. Então, até pra você dobrar, tomar muito cuidado, porque se você dobra errado, ele vai ficar marca. Então, e por um presente de... Por um cliente, nós temos que tomar todo cuidado, porque isso, a embalagem, a forma que é apresentado também conta. Ó, então, já dobrei as laterais, né? E, ó, ele tem o formato, esse aqui é o formato do óleo, então, nós vamos retirar ele da caixinha. E aqui é o formato do perfume. Ele também tem o display, você consegue dobrar essas partes aqui, pra que ele fique certinho. E aqui dentro, ó, na hora que você dobrar essa partezinha aqui, você tá vendo esse ganchinho aqui? Ele vai encaixar aqui dentro. Então, ó, ele tem que tá bem certinho, porque senão ele não vai encaixar. Ó, você tá vendo? Deixa eu ver se... Acho que aqui dá pra vocês... Ó, ele encaixa aqui. Então, se vocês não tiverem com ele retinho, ele não vai encaixar. Então, aqui, ó, esse ganchinho aqui, na hora que você dobra, é bem difícil de mostrar pra vocês. Ele vai encaixar. Acho que aqui, ó. Tá vendo? Escutou o barulhinho até? Por conta, embaixo não tem. Então, ele vai ficar assim. O perfume vai aqui, e aqui vai o óleo. Que excelente. E a caixa, ela tem uma abertura, né, da caixa. Ó, cuidado que não abre com tudo, viu? Porque senão, vocês rasgam a parte aqui. Então, mesma coisa. Visualizou, colocou a mão aqui por dentro, pra ver o que que ele vai, o que que ele vai dobrar, o que que não vai dobrar. E, ó. Ele vai... Abrindo. Viu, ó. Vocês dobram a orelhinha aqui. E já vai, já dá o encaixe aqui da caixa. Mesma coisa. Dobrou a orelhinha. Dobrou todos os pontos marcados, pra dobra. Pro encaixe... Acontecer. Ó. Dobrou aqui. Dobrou aqui. Vocês estão vendo como que a caixa vai ficar? Ó. Tá de ponta cabeça pra vocês. Ó. Ela... Abri. Viu? Então, agora nós vamos voltar aqui. Vamos retirar. Por que que nós vamos retirar? Porque o berço com perfume vai aqui dentro. Vamos voltar aqui. Vamos abrir a embalagem dos perfumes. Este é o óleo. Então, ó. O óleo vai encaixar. O óleo tem um formato diferente. Olha. Ele é mais arredondadinho aqui. Então, tem um encaixe certinho pra isso acontecer. Viu? Viu? Agora vamos abrir o perfume. Não sei se vocês viram a pegada do caiaque oceano. Ele não... O perfume, ele não vem com esse plástico revestido. Que é uma pegada de reciclagem. Foi uma parceria que fizeram com a Heineken, do Rock in Rio, de 2019. Que todos os plásticos produzidos, né? Neste evento deste material. Foi destinado pra fazer os déuos corporais de humor. Então, foi muito legal essa sacada deles. Ó, esse aqui é o perfume. Só de abrir a caixa, vocês já sentem o cheiro. Que é uma delícia. E, ó. Aqui, ele vai ser encaixado. Então, você encaixa o óleo corporal e o perfume. Depois que encaixou... Agora, nós vamos colocar... Opa, aqueci. Nós vamos colocar ele... Muito cuidado, porque... Ele não... As laterais não são... Você não consegue pregar elas. E se a caixa não estiver... Bem... Marcada... Você pode derrubar... O kit. Então, olha. Eu coloquei ele. Agora... Nós vamos fechar aqui... E olha, gente... O nosso... Kit... De biografia inspira. Deixa eu só ajeitar ele aqui... Pra ficar bem... Ficadinho. Vou postar a foto depois dele lá no Instagram. Ó. Tá pronto. Então, se vocês quiserem... Consultora Ariana. Lá no Instagram. Vou postar a foto dele pra vocês como vai ficar. Então, como eu falei pra vocês... Já é um produto que já está vendido... E... É pra um... Um aniversário. Né? Então, eu vou colocar na embalagem de presente... Com a sacola do Cria Pra Ver. A sacola, ela já vem completinha. Vem com... Seda. Vem com a fita. E vem com a tagzinha. Tá bom? Vou montar e segue lá pra gente... Pra vocês conferirem o... Como é que ficou. Tá bom? Até mais! Tchau.